Fala galera do Razão Tricolor, parece que está chegando mais um jogador vindo de São Paulo, sim, agora do Santos, não mais do Ituano. Chapo, foi uma notícia que a gente deu aqui também, repercutindo as matérias, o zagueiro, agora Vinícius Anocelo, vindo do Santos para o Fortaleza. Vamos conhecer um pouco desse jogador e falar um pouco dele, para a gente até se familiarizar com esse jogador que tem feito duas boas temporadas pelo time da Vila, dos meninos da Vila. Ele é menino da Vila, então vamos falar um pouco de Vinícius Anocelo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor, eu me chamo Danilo Everton e você é sempre bem-vindo. Aqui tem notícias do Fortaleza todos os dias, seja em vídeo, seja em live. Estamos aqui sempre trazendo notícias do Tricolor de Aço para você, análise, opiniões e etc. Se você chegou nesse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, a gente vai falar muito de muita coisa ainda. Nós falamos hoje de manhã que a janela aumentou, então deve vir mais contratações. Já veio o Chapo, está vindo o Zanocelo e deve ter mais novidades por aí, durante até o fechamento da janela, tanto da internacional como também da janela brasileira. Então deixa o like, se inscreva no canal, deixa o sininho ativado para você não perder nenhuma das notícias que a gente trazer aqui para você. Vamos falar de Vinícius Anocelo. Vinícius Anocelo é um menino, um menino mesmo, 22 anos. O Zanocelo é um jogador que despontou muito bem no Santos. Ele já teve passagens, o Santos volta para rodar os seus meninos, ele teve passagem na Ponte Preta, na Ferroviária de Araraquara, aqui do interior de São Paulo. E o Zanocelo volta ao Santos em 2021, 2022. O Zanocelo tem características muito interessantes para o modelo de jogo do Voivoda. Quais seriam essas, Danilo? A característica mais interessante que eu vejo, na minha opinião, do Zanocelo, é a questão do boxe-to-boxe. É um volante barra meia, barra meia central, que faz a saída e volta de bola. Quem é que fazia isso aqui no Fortaleza? O Ederson. Quem faz isso agora no Fortaleza? O Hércules. Cada um com o seu nível de futebol, mas basicamente é uma situação em que o Zanocelo consegue trabalhar essa ida e vinda do campo, sem nenhum problema. É um garoto jovem, alto. Isso é interessante. Isso é interessante. Nosso meio de campo está um pouco mais baixo, com o Kai Alexandre. Ele é um cara mais alto e é um cara bem interessante. Vamos colocar aqui na tela algumas informações do Vinícius Zanocelo, para a gente ir discutindo e você conhecendo um pouco mais desse atleta. Vinícius Zanocelo, 22 anos, 1,85. Em 2021, ele fez 38 jogos, duas assistências. Em 2022, foi o melhor ano da carreira dele. Ele jogou muitas vezes, 50 jogos e ele fez cinco gols. Em 2023, ele tem jogado pouco lá no Santos, três jogos apenas. Ele já jogou de volante, 44 partidas. Ele fez dois gols e uma assistência na carreira dele. Em meia central, que é mais ou menos aquilo ali que o Hércules faz, ele tem 35 jogos, três gols, duas assistências. Ofensivo, ele já fez também, quatro jogos. Segundo atacante, um. Ele já jogou de ponta direita, ponta esquerda, algumas opções. Aí o Zanocelo fez esse papel. Você vê o mapa de calor dele, é um cara que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Igual aquele filme que foi ao Oscar. Mas ele é um jogador que realmente é um boxe-to-boxe. Ele não guarda posição, ele é um marcador e, ao mesmo tempo, ele é um cara que chega muito à área, tentando ali as questões ofensivas e defensivas. Acho que o Zanocelo tem essa capacidade. O GE, o Globo Esporte, transmitiu a notícia informando que ele vem para o empréstimo até o final do ano, até o final de 2023, mas com a opção de compra. E se aparecer alguém para comprar, o Fortaleza ganharia, ou estaria no contrato que o Fortaleza poderia fazer uma proposta para igualar a oferta que viesse de outro Kombi, ou de foda do país. Então, o Zanocelo deve chegar nesses dias na capital. Muitas notícias sobre ele. Aqui em São Paulo, eu não ouvi ainda, porque eu não ouvi o Radinho. O Radinho, eu vou já ligar ele para me ouvir as notícias ali da Baixada Santista para ver se a galera está falando alguma coisa a mais, até o clube anunciar. Lembrando, isso tudo que eu estou falando aqui é esperar o Fortaleza anunciar oficialmente. O Chapa ainda não aconteceu, pelo menos até a hora que eu gravo esse vídeo. E o Zanocelo surgiu esse nome aí para a gente falar e você conhecer um pouco. Características dele são essas. Um jogador de boa marcação, um jogador de boa chegada à frente. Você vê, ele tem mais gols que assistências na carreira. Pegando esses três anos aí, esse 21, 22, 23. Tem cinco gols e duas assistências. É um jogador que chega à área, mas que é um jogador também que guarda muita posição. Acho que ele é muito característico e muito parecido com o Hércules. Ele tem criatividade, tanto que ele jogou de meia algumas vezes, meia central, meia ali mais segundo atacante. Tem essa opção do Zanocelo. A juventude do atleta faz muita diferença hoje no futebol, porque o seu físico, o futebol hoje depende muito do físico de cada jogador. O Zanocelo tem 22 anos, é um jogador muito jovem, mas tem uma rodagem bem interessante. Só para você ter ideia, ele já jogou Série A, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Campeonato Paulista. Além de ter sido convocado algumas vezes para seleção de base. Então, o Zanocelo é um bom nome, interessante. Acho que nesse momento chega, não para ser titular, sim no lugar do Hércules, mas uma boa opção de rodagem ao Hércules, que hoje no elenco a gente não tem esse atleta. Quem tem o Caio, que é mais construtor, a gente tem o Sacha e o Zé, que são mais pegadores, desarmadores. A gente não tem o Pochettino, talvez, mais parecido com o Caio, do que com o Hércules. O Hércules é uma joia, é uma peça rara ali no esquema do Boivoda. Esse box-to-box, o cara que faz à direita, faz à esquerda, chega na área sempre, volta para marcar. Então, os Anocelo acho que vem complementares que estavam faltando. Lembrando, o Fortaleza tinha perdido o Felipe, tinha perdido alguns jogadores de meio de campo. Parece ser uma reposição bem interessante, uma reposição necessária para o Rojão, que nós ainda teremos durante o ano. Lógico, poderia ter chegado mais cedo? Sempre tem essa história, mas a gente tem que ir sempre reavaliando o elenco. E o Fortaleza trabalha muito com isso, e eu acho muito interessante. O próprio Alex Santiago veio no Razão, antes de a gente começar a temporada, e ele disse que o Fortaleza está sempre adentro ao mercado. Nem que a janela feche, a gente não fica ao léu, ao mercado, porque a gente tem que estar olhando lá, algo que possa parecer interessante no mercado. Então, o Vinícius Anocelo deve ser mais uma contratação do Fortaleza, esperar o clube confirmar. E eu, no geral, eu gosto muito dessa contratação. Acho um jovem, com muita vontade de jogar. O Gê até comentou ou pontuou, dizendo que ele queria vir. Alguns clubes tiveram a intenção de levá-lo, mas ele queria, além de jogar, ele queria participar de um grupo com o Juan Pablo Voivola. Então, isso faz muita diferença também. O comandante e o treinador. O Voivola deve ter ligado para ele, disse assim, venha para cá, aqui na Portone, você entra e fica muito bem. Pois é. Tirando onda aqui um pouquinho, mas o Vinícius Anocelo tinha uma boa contratação. Espero que dê muito certo. Espero que o clube confie primeiro e que dê muito certo aí para o Fortaleza na temporada de 2023. Ah, para comprar? Vai comprar depois? Calma. O Calixão é um desses casos de empréstimo que o Fortaleza pode comprar também. Então, vamos dar tempo ao tempo. Deixa ele chegar, deixa ele engelgar, deixa ele se ambientar. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom? É isso. Se eu te ajudei de alguma forma, eu só te peço uma coisa. Deixa o like, se inscreva no canal. Por favor, deixa esse like aí que você assiste. Assiste? Muita gente assiste e não deixa o like. A gente tem 2, 3 mil visualizações, tem 100 likes, 200 likes. Arrocha o dedo? Taca o dedo nesse like aí para ajudar a gente e esse vídeo vai ser para mais gente. Compartilha também, comenta aqui embaixo se você gostou ou não dessa movimentação de mercado que o Fortaleza está fazendo. E, se você quiser ainda ajudar ainda mais, você pode ser membro aqui do Razão Tricol. Aqui embaixo tem um botão. e aqui do lado tem o QR Code para você nos ajudar a financiar. Tá bom? É isso. Grande abraço. Mais tarde a gente conversa em live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amado Tricolor Você é minha razão Você é minha razão